Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá amigos do BocNews, nós estamos iniciando uma edição especial do Jornal em Foque e referente aos 35 anos do semanário BocNews, este combativo, este bravo semanário que todo final de semana está nas bancas e as pessoas recebem em casa e também evidentemente recebem o jornal virtualmente pelo sistema online. E hoje eu estou aqui recebendo com muito prazer aqui na redação o colega jornalista Humberto Chalub, também na outra redação do BocNews o colega Fernando de Maria e por telefone o fundador do BocNews, o jornalista, colega jornalista Jairo Sérgio de Abreu Campos. Eu queria primeiro cumprimentar o Jairo. Bom dia Jairo, obrigado pela sua presença. Obrigado a você, professor Francisco Martial Azul. A bandeira do jornalismo da Martial Azul. Muito obrigado Jairo. Roberto, Roberto, vocês já estão lembrados. Esse menino começou lá a conversão de RIC, da TV Bar, fazendo o programa. Opinião. Tem mais de 40 anos, ele ficou. Bem, é, tem mais de 40 anos. Mas, Jairo, eu queria que você falasse um pouquinho do início da trajetória do BocNews há 35 anos que estão sendo comemorados hoje de profico existência desse jornal que sempre garantiu o espaço democrático, aberto, plural, a todas as correntes do pensamento. Um jornal com credibilidade, com independência e, portanto, com respeitabilidade, como convém ao bom jornalismo. Como foi? Fala um pouquinho sobre a trajetória do BocNews, por favor, Jairo. Ele teve o começo, evidentemente, que foi voltado para o Boqueirão. Era jornal do Boqueirão. Era um mensal, jornal era mensal. A gente fazia 5 mil exemplares para colocar nas bancas, nas residências, né? E distribuía para os pessoais, para o pessoal. Era mais distribuído também nas barracas de praia. E falava muito também, né? Além das histórias do Boqueirão, né? Do Miramara, enfim, do Júlio Conceição. Essa turma toda que nós reeditamos, né? Trouxemos a baila naquele período para o pessoal conhecer, né? A Bauri Laranja, o falecido da Bauri Laranja, uma pessoa maravilhosa, que me orientou muito naquela época. Ele sabia tudo, tinha tudo na cabeça. E eu devo muito a ele, essa coisa de história do Boqueirão. E de tanto era a Bauri Laranja, né? Uma memória religiosa ele tinha, né, Jairo? Uma memória fantástica. Quando a fantástica, ele sabia até do livro que tinha um pingo que caiu de parcela da Paz e da Natal. Ele sabia, né? É impressionante, né? É verdade. E assim fomos tocando o barco, né? Lutando, aquela coisa toda. E o jornal foi crescendo, evidentemente. Já no primeiro ano, ele já saiu de março de Quatro Paz, ele já passou para 16, no aniversário da cidade, né? Isso em 1986. Perdão, é, aniversário da cidade, aniversário do bairro. E as coisas foram acontecendo, fluindo. Passamos aquela fase depois de, pra, pra, de semanário, né? Passamos pra Quirinaldo, foi uma época que foi boa. É um domingo, um domingo sim, um domingo não, você tem o Boqueirão, que é o esgoto, né? Feito pelo Humberto Chalú. E essas coisas foram tocando. E depois passamos pra Sebanário, que até hoje estamos, né? Passamos pra Côno, que foi outra coisa importante na época. E que só era a primeira, a primeira última página colorida. E com o colorido, muito ruim na época, né? Porque não tinha o offset ainda, né? E assim foi a luta. Depois foi, até hoje estamos, né? Isso tem que, e não tem que ter também, a presença. Não, não é, mas não falando comigo. Um outro, pra ter, né? O jornal hoje é essa potência de credibilidade, de qualidade, e merece também o trabalho dos dois, né? Isso aí é indiscutível, né? E não posso negar nunca isso. Alessio, eu sempre falo isso, né? O importante desses dois garotos, né? Não é essa garota, mas eu tô meio velhinho também, né? Eu tô velho, né? É verdade. É verdade. E você também, que foi articulista nosso aí, fazendo, dando força na época, né? E você referiu, tem os seus artigos também. E isso tocamos, né? E estamos aí até hoje. É verdade. Quem diria? Com pandemia e tudo, hein? É verdade. Com pandemia e tudo, se vão 35 anos de proficua existência, e o jornal informando com respeitabilidade, com credibilidade, enfim, informação séria. Isso é que importa, né, Jair? O jornal tá aí. Não, e também tem a parte mais importante da história, que essa é fantástica, né? Foi quando nós começamos a mercer a Fernanda de Maria, que criou um método impressionante de pesquisa eleitoral. Ah, sem dúvida. As pessoas diziam pra mim, mas você tá certo. Eu falo, não. A pesquisa não é loteria certa. Nós somos um órgão que chega mais perto do resultado oficial. Essa que é a grande realidade, né? Verdade. Não, e sem dúvida, o Instituto de Pesquisa, o FLOC, o Grupo FLOC de Comunicação, é realmente o melhor instituto que temos aqui na região, sem favor nenhum. Eu costumo dizer, na época eu dizia, né, que a pesquisa eleitoral do Boqueirão era mais desesperada que o filho da Xuxa. É, de fato... O Brasil tudo queria saber do filho da Xuxa, que depois virou filha, né? Que a Xuxa hoje, que tá com 20, quase 30 anos também, porque todo mundo cresce, né, graças a Deus? Mas essa era boa, né? Os caras ligavam, já fez chateira, todo mundo tremia pra saber como é que tava na pesquisa. Queria saber se o Boqueirão que acertava mesmo, e continua acertando até hoje. Ô Jairo, eu queria ouvir agora, você falou no Xalubi, falou no Fernando, eu queria ouvir os dois, começando pelo Xalubi, que tá aqui no estúdio conosco. Então, Xalubi, você é parte, como disse o Jairo, parte você e o Fernando, são partes, assim, fundamentais de todo esse crescimento do Boc News. Gostaria de ouvi-lo a respeito da história, e daí, dessa belíssima história do Boc News, Xalubi. O jornal, na verdade, ele tá ligado à própria história da Enfoque, né, Chico? Sim. Na época, criamos a Enfoque, que era uma empresa de comunicação integrada, né, pra fazer atividades na área de comunicação, e um belo dia, logo no início da Enfoque, isso aí já se vão quase 30 anos, né, o Jairo apareceu no escritório propondo pra gente que ele precisava de alguém que pudesse a montagem do jornal, né, e nós tínhamos na época adquirido um equipamento que permitia a impressão de fazer o Pest-Up, né, que antigamente fazia o Pest-Up, né, que nem hoje, que tá o mundo digital facilitado. E ele propôs a gente fazer. E como todos os jornalistas, né, eu acho que o Boqueirão, ele tem um pouco daquela ideia ainda, aquele idealismo, né, que alimenta um pouco o jornalismo, né. Quer dizer, o jornal, na verdade, ele é criado por um sentido, né, não é apenas só um produto comercial, né, ele é um produto que é a serviço da comunidade, e tem esse princípio jornalístico, né, de atender uma demanda, atender um público, né, com informação correta. Então, isso norteou logo no início, começamos a fazer a parte de edição do jornal, o Jairo trazer algum material, e aos pouquinhos nós fomos dando nossos pitacos, né, fomos se inserindo, fomos criando conteúdos, e quando a gente viu, nós já estávamos participando efetivamente do processo de elevação do jornal, e já totalmente integrado, começamos a dar mais força para o jornal na produção, né, de conteúdo, e dali para frente, graças a Deus, houve uma crescente, agora estamos nos meios digitais, estamos nas plataformas outras, que ampliou totalmente a gama de possibilidades a partir do jornal, né. Claro, Caio. E eu acho que o que muito nos orgulha é que nesse período todo a gente construiu um histórico de credibilidade muito importante, né. Sem dúvida não. Talvez seja o maior patrimônio que o jornal tem. Claro, e respeitando a essência do jornalismo, que é informar e formar a opinião pública, que é princípios básicos do Boc News, enfim, e do jornalismo como um todo. Eu queria vir agora, Humberto, o Fernando de Maria, que está lá na redação do Boc News, né, Fernando, para falar um pouco a respeito dessa trajetória vitoriosa, exitosa, do Boc News, que completa hoje, 25 de março, 35 anos de profícua existência. Fernando. Obrigado, Humberto, obrigado, Jair, também. É importante que a gente vai relembrando aí algumas passagens aí, que às vezes ficam esquecidas, mas a gente vai relembrando quando são retomados aí. Tem uma tão importante que o Boc News tem um baita do orgulho e que faz parte da história da imprensa mais contemporânea da cidade. São 35 anos, é muito tempo. E eu me lembro exatamente, nunca imaginar, eu era estudante, estudante de jornalismo, eu estava na Facuos, isso em 87, aí numa aula do professor Dirceu, professor de todos nós, Dirceu Fernandes Lopes, de várias gerações de jornalistas, aí levou o Jair, o Jair para entrar em sala para falar sobre o Jornal do Boqueirão, na época. Ele falou, quem sabe um dia vocês venham trabalhar no Jornal do Boqueirão. A gente nunca imaginar, cada um seguiu o seu caminho, tudo, e a gente depois, anos depois, acabou tendo essa oportunidade aí, de estar ajudando aí, de criar um veículo de comunicação, fortalecer, como o Beto falou, o veículo de comunicação. E a gente tem um baita do orgulho de que passaram pela gente aqui dezenas de profissionais, jornalistas, publicitários, que hoje estão aí na Folha de São Paulo, trabalham na Prefeitura de Santos, trabalham em outros veículos de comunicação, na SPN também, enfim, dezenas de profissionais que passaram por aqui, no UOL, e a gente tem um baita do orgulho aí de pessoas que contribuíram para contar um pouco da história do Boque News. Além, é claro, daquele pessoal dos bastidores, né? Aí a gente tem o Ronaldo, a Carla, né? Tem um monte de gente aí que trabalhou conosco, a Marcélia também, um monte de gente que trabalhou conosco, que não aparece ali, muitas vezes, lá no produto final, que é o meu impresso, e agora, nesse formato digital. Então, a gente tem uma gama e um orgulho enorme de ver tanta gente aí formada e seguindo o seu caminho. O que é mais legal é que todos, de forma geral, olham o Boqueirão, hoje o Boque News, o jornal do Boqueirão, com muito carinho, né? Sem dúvida. Muito carinho mesmo, uma passagem importante. E eu acho que a gente acabou, de certa forma, até pelas nossas características, o Humberto, a minha e o próprio Jair, de a gente ensinar o que é fazer jornalismo, pelo menos que a gente entende de fazer o bom jornalismo. Então, a gente, de certa forma, é uma semente que a gente levou aí para vários e vários outros profissionais que atuam no mercado de trabalho. Ah, e sem dúvida. Também hoje contando muito com a participação, a colaboração do João Pedro e do Felipe Rei, quer dizer, ambos jornalistas, e que hoje dedicam o seu tempo, o seu talento e trabalho ao Boque News, o que é muito importante, são mais duas revelações do Boque News, não é, Humberto? Ah, sem dúvida. O Boque News acabou sendo uma escola para muitos profissionais, até porque, pela própria característica nossa, o Fernando, professor de jornalismo, eu, durante muitos anos, atuando na direção da Escola de Jornalismo da Unisanta, você também, Chico, de certa forma, sempre frequentou a nossa redação, como o Jair muito bem lembrou, como articulista, e agora, vindo todos os dias, a gente sempre acaba transmitindo alguma coisa e, na verdade, nós estamos retribuindo o que nós recebemos em outras redações, que no caso, na Tribuna, na Cidade de Santos, também, que foram jornais que a gente tem muita admiração pelo tempo que estão na cidade e pelo serviço que prestam, de maneira geral. É verdade. Então, acho que, assim, o Fernando tocou num ponto importante que o que sempre norteou a gente aqui foi fazer o jornalismo utilizando os princípios que ele deve ter. O que é? É da ética, da pluralidade, dar espaço para todas as correntes de pensamento, para permitir que a população tome a sua opinião e tratando de assuntos que a gente considera relevantes, que sejam importantes, para que as pessoas possam estar inseridas na sua comunidade. Então, para nós é um grande prazer, espero que, nós que estamos já agora caminhando para uma etapa mais madura, que as novas gerações vão estar já dentro, inseridas nessas novas plataformas. Ô, Jairo. está me ouvindo, Roberto? Claro, fale, Jairo. Não, é o seguinte, o tempo tocou, hoje, a gente fala até com orgulho que existem inúmeros jornalistas espalhados por São Paulo, pelo Brasil, que começaram a chamar o Block News. É verdade. Eu não vou falar mais porque vou esquecer porque são muitos nomes, né? E também uma coisa que eu gostaria de comentar, como estava traçado esse destino meu, Humberto e Fernando, né? Eu me lembro que o professor de Seu me convidou para falar sobre o jornal de bairro lá na faculdade, na aula dele. quando estive lá, adivinha que ele estava na aula, Fernandinho estava na aula. É verdade. Bozado isso, né? É verdade. Ele estava lá, ele lembrou desse episódio também, mostrando que nessa aula do professor Dirceu, ele fez o primeiro contato ali com você e não podia imaginar que alguns anos depois ele estaria trabalhando ao seu lado no seu jornal aqui com o Rio. Então, isso é demais. É fantástico. E também tem outra, viu? Também tem outra aqui. eles estavam começando com a Enfoque e o Humberto ia levar o anúncio que o Boqueirão foi o primeiro jornal da época a fazer anúncio da Enfoque. Como mais tarde a gente ia imaginar que todo mundo ia ficar junto, né? É verdade. É coisa, como você bem disse, Jair, é coisa do destino. Agora, Jair, uma coisa interessante é o seguinte, o jornal do Boqueirão, eu lembro de uma fotografia histórica com o presidente Fernando Henrique na praia do Boqueirão lendo o Boqueirão. Lembra disso? Na barraca de praia. É, na barraca de praia. É uma foto fantástica. Ele era candidato ao senador da época. Candidato ao senado da república e visitando aqui a cidade, né? Foi ao Boqueirão, foi à praia ali na barraca. E você mostrou... Ela que convidou, ele foi convidado pelo pessoal da Taba, que na época também tinha o Marco Antônio Castelo Branco, que foi deputado estadual há muitos anos, amigo nosso lá do Boqueirão, e que levou. E ficou faltando o Fabiano também, foi o Nelson Fabiano que ele foi que era candidato estadual, né? Isso, o Nelson Fabiano. É, é. E... E foi essa surpresa, viu? Uma salinhada. Ai, meu Deus do céu. Exatamente. O presidente Fernando Henrique também é leitor do jornal do Boqueirão, né, Fernando? Não, e isso foi uma característica, né, Chico? Logo no começo do jornal, logo as primeiras linhas do jornal sempre tem esse viés um pouco político, né? Sim, sim. De tratar a política local. Tanto é que na redação nós recebemos várias personalidades políticas, né? Sem dúvida. Entrevistas exclusivas, então, foi uma época... Tem sido, né? Assim, né? Durante tudo a... Tanto é que a gente tem promovido as discussões. Agora, recentemente, fizemos as entrevistas com os prefeitos, os candidatos a prefeitos, os candidatos a prefeitos. Então, todos puderam falar, todos puderam, né, se manifestar no espaço democrático. Democraticamente. Eu acho que isso que é bem importante e, de certa forma, tem sido reconhecido. Eu gostaria, só de contar uma breve historinha a respeito do nome do jornal, né? Porque há um questionamento, todo mundo fala, pô, Boc News, Boc News. Na verdade, quando iniciou, o Jair criou o jornal, era para a Sociedade Amigos do Bairro do Boqueirão. Era jornal do Boqueirão, jornal do Boqueirão, do bairro. Bairro do Boqueirão. E, na medida que o jornal foi crescendo, a gente começou a tratar de assuntos de toda a cidade, não era só do Boqueirão. E havia uma confusão, principalmente na parte que dificultava um pouco a parte comercial, que o pessoal pensava que o jornal só circulava no Boqueirão, quando, na verdade, já estava circulando na cidade inteira, muita gente pegava o jornal em outras localidades. Então, nós colocamos Boqueirão News, para quebrar um pouco aquela ideia de se livrar, porque o News tinha aquela ideia de jornal de final de semana, porque foi no momento que a gente passou para a semanal. E depois fomos encurtando, porque aí todo mundo começou a apelidar de Boque News, Boque News, Boqueirão News, então ficou o Boque News, que hoje já está nas plataformas que a gente encontra, nas redes sociais, no portal. é um nome que veio evoluindo e que hoje acabou o Boque News, porque pela própria natureza das pessoas, os leitores, que apelidaram de Boque News e pegou. Foi interessante. tanto que nós estamos aqui pelos canais da Boque News. É o conteúdo, o nome é fantasia, então, até as pessoas entenderem, demorou o tempo, eu teria que mudar. Pregunta o meu nome, mas não muda o jornal. Isso já vai. E acabou, estamos aí, 35 anos. É verdade. E virou referência, isso que é importante. Falando em referência, Jairo, não pode deixar de falar, evidentemente, eu vou pedir até que o Fernando fale um pouco, depois, Humberto, você, evidentemente, arremate essa questão, que é outra marca do Boque News, você já fez referência anteriormente, Jairo, mas eu acho que queria que o Fernando falasse um pouco mais a respeito do Instituto de Pesquisas, e pesquisas sobretudo, das pesquisas eleitorais do Grupo Infoque e do Boque News, que é como disse o Jairo, é a pesquisa mais esperada, porque é a mais acreditada, é aquela que está mais próxima do resultado real, e queria que o Fernando falasse um pouco disso, exatamente, dessa trajetória do Instituto de Pesquisas do Grupo Infoque de Comunicação e do Boque News. Eu quero acrescentar que eu me levei agora o que é importantíssimo, aquela pesquisa nós quebramos o Ibope, é verdade, quebramos o Ibope, e a tribuna nunca mais usou o Bope, aí a tribuna criou o Departamento de Pesquisa também. Aliás, esse Departamento de Pesquisa foi criado exatamente pelo Boque News, de certa forma. Fernando, por favor. Sim, a gente começou a fazer, e a gente vai relembrando, que está completando 25 anos, que a gente já faz pesquisas, é muito tempo, Chico. É, é. A pesquisa que a gente fez na época foi na eleição entre a Thelma e o Beto. A gente lembra muito bem que na época o Datafolha, o Chico, respeitadíssimo, que eu considero sem sumidão os melhores, dava aí um parte técnico entre os dois. E a gente, de uma maneira, convenhamos, na época era muito, era a mão mesmo, as pontas, não tinha nada de estrutura, não tinha nem comparação, e a gente mostrava que o Beto estava na frente naquela época. No final, na eleição de 2006, que foi em 2006, eu acho, se não me engano, para 2007, que ele tomou posse em 2007, o Beto acabou ganhando, e isso para a gente não foi em 2006. Não, me permita, a primeira eleição do ex-prefeito Beto Mansur, ela se deu em 96. 96, ele foi o primeiro mandato dele, foi de 96 a 2000. Depois, ele se reelegeu em 2000, indo até 2004. Isso, mas foi em 96 que a gente fez. 96, então, houve a eleição em 96. Então, a pesquisa de 95, provavelmente. E aí foi, a gente botou até a manchete na época, a um passo do passo, um trocadilho, o passo com dois S, com o passo municipal, e a gente era, obviamente, não tinha internet, não tinha nada, e a gente já, ali, botava o nosso ponto ali, e é claro, que isso foi lentamente. Agora, o ápice, sem sombra de dúvida, que o Jair comentou, foi na eleição do, então, prefeito, depois deputado, o João Paulo Papa. Em 2004. Em 2004. Exatamente. Foi o ápice quando a gente, de certa forma, e eu me lembro muito bem, ainda, com os papéis ali, a gente ainda estava iniciando essa parte de tecnologia, de internet, enfim, a gente fazendo as contas ali à mão, eu dava aula numa outra instituição em Guarujá, fiquei ainda fazendo as contas, cheguei a parar no orelhão naquela época, liguei para o Humberto, eram 11h30, quase meia-noite, Humberto, olha, a situação é a seguinte, está um empate técnico aqui, não dá para cravar quem é que vai ganhar a eleição, isso era aí, e no dia seguinte, havia uma pesquisa que foi divulgada pelo IBOB, colocando aí uma distância de 10 pontos percentuais da, então, candidata, depois deputada, Thelma de Souza, em relação ao, ao, então, vice-prefeito João Paulo Papa, e depois a nossa pesquisa, naquela época também, havia o horário eleitoral, e a gente tinha que mandar presencialmente os resultados da pesquisa, e eu me lembro muito bem que a gente protocolou esse resultado, e naquela ocasião, a gente tinha recebido um pouco antes de protocolar esse resultado, uma decisão de um juiz aqui de Santo Mariminar, porque tentaram bloquear a divulgação dessa pesquisa, e, enfim, tentaram bloquear o juiz, indeferiu esse pedido de alguns advogados, eram sete e tanto da noite, começou a chegar no fax, os mais jovens talvez não saibam o que é isso, no fax, que já era um avanço para a época, uma decisão judicial, imagine se a gente, tudo pronto, tudo feito, e a gente não pudesse divulgar essa pesquisa, e aí o resultado, o que valeria, era provavelmente a pesquisa daquele momento que tinha sido divulgado por esse outro instituto, e a gente, se a gente não tem essa possibilidade de divulgar a história, provavelmente, política dessa cidade seria outra, né, então vejo a importância da pesquisa, aí, por sorte, o juiz indeferiu e permitiu que a gente divulgasse a pesquisa, essa pesquisa acabou sendo usada naquela época no horário eleitoral do então candidato Papa, e aí, enfim, e a gente só colocava o seguinte, quem ganhasse, né, não me lembro exatamente a manchete que era na época, mas talvez o Humberto lembre o título que a gente deu na manchete, mas, assim, essa era uma disputa muito acirrada, e no final foi, o Papa ganhou por 0,74 pontos percentuais, 1.771 votos, que depois virou até a chapa do carro do time, não é o prefeito, não é o prefeito, 1.771 votos, e aí foi o ápice, aí as pessoas começaram a falar assim, pô, que instituto é esse que acertou e derrubou o Ibope, é uma coisa, né, aponto, isso eu tenho gravado, eu mostro até para os alunos também, como é possível, né, e aí na época, teve capo, na primeira página, pedido desculpas, né, do próprio Ibope, no jornal, na ocasião, enfim, é só para mostrar um exemplo, isso se repetiu depois, em outros anos, teve na eleição, a primeira eleição também, do ex-prefeito Paulo Alexandre também, que a gente mostrava já um crescimento muito significativo da candidatura dele, que acabou culminando, ele ganhou no primeiro turno, como aconteceu com o Rogério também, né, a gente colocou agora, no ano passado, a gente colocou que seria muito tênue, a vitória do Rogério, ele ganharia, no primeiro turno, com uma votação um pouco acima, ou teria um segundo turno, mas ele chegaria quase lá, isso a gente cravou isso daí também, na pesquisa, e aconteceu isso, ele ganhou por 50, 37% dos votos válidos, né, no meio de uma pandemia, que é muito difícil a gente fazer uma análise, porque você não sabe se as pessoas vão votar, não vão votar, Santos tem um percentual enorme de idosos, enfim, tudo isso daí ficava muito complicado, e a gente, graças a uma metodologia, a gente conseguiu apoio também os nossos estatísticos, a gente conseguiu aí fazer um trabalho de informar o cidadão, Santista, sobre o cenário eleitoral. Muito bem, Jair, você veja que essa eleição de 2004, com a do ex-prefeito Papa, foi um marco na história das pesquisas em Santos, inclusive o Ibope nunca mais fez nada em Santos, em termos de pesquisa. Foi em 1991 votos. É, 1771, e foi isso exatamente, quer dizer, realmente foi um marco, é um marco na história das pesquisas aqui na região. É que eu me lembro, na quinta-feira, eu fui para a Câmara e encontrei com a Cassandra, né, eu falei para mim, vocês perderam a eleição, eu falei, o que eu falei, vocês perderam a eleição, porque o Ibope estava dando 10% para ela, né. É verdade, a ex-vereadora Cassandra Maroni Nunes, que era do PT à época, muito bem. Salubi. Mas é isso, eu vou me despedindo aqui de vocês também. Obrigado, Jair. E muito emocionado, porque afinal, o privilégio que eu tenho é ter amizade, conviver, nesses meus 74 anos, com três feras do jornalismo, né. Você, Chico, Fernanda e Humberto, isso aí é a coisa que eu, eu sempre digo e vou me reviver. Muito obrigado. É mais uma também, né, para você, é que você está falando do tempo, né, eu estou me lembrando, rapazinha, em 1950, quando eu entrei no ex-vereiro do Santos, eu entrei o Vasconcelos, o Tito e o Formiga. Sim. Certo? Imagina. E o Tito e o do Santos era Manga Elvivo, Jamiro Formiga no Batão, Alfredinho Álvaro o Delvecchio e o Vasconcelos e o Tito, não é fácil? Um time maravilhoso, um time maravilhoso, antes do Pelé, quando nós fomos bicampeões paulistas em 55 e 56, com esse time maço que o Zário fez referência agora, depois o Pagão, Delvecchio e tantos outros, o Zito, enfim. Eu vejo o pessoal, viu, Chico? Aham. Eu vejo o pessoal falando hoje de futebol, é um pouco desagradável, é porque eu vi, eles falam porque o cara de 40 anos não viu o que eu vi, não viu o que eu vi. Nós tivemos, nós tivemos o privilégio de ver o grande Santos em ação esse tempo todo. Antes... Um pouco antes do Pelé e depois do Pelé, então foi uma... maravilhosa. Jairo, obrigado aí pela sua presença, viu. Saúde, meu caro. Saúde. Obrigado. Obrigado. Eu vou levar minhas mãos depois de acabar isso aí no Alcool e no Anônio, porque minha mão está para estar alta toda hora, toda hora. aproveito para falar para os amigos também, que é importante ficar em casa, usar máscara, e vamos com sempre. Muito bem. Um abraço, um beijo para todos. Obrigado, obrigado Jairo, um abraço a você pela sua participação, obrigado e parabéns pelos 35 anos do jornal Boc News, do semanário Boc News. Salub, para você completar, conferir. Eu acho que é só agradecimento, agradecimento pela oportunidade, eu acho que para quem é jornalista é um prazer muito grande poder estar participando de uma realização dessa, de poder a gente consolidar uma trajetória de um jornal, junto com outros profissionais, que no caso do Fernando, o Jair, você, a gente participou todo esse período e tantos outros que passaram por aqui e agradecer também, Chico, eu acho que um segmento muito importante, além dos nossos leitores que sempre prestigiaram, que sempre cobraram pelo jornal, sempre pedem o jornal, hoje estão tendo um pouco mais de facilidade de acesso porque hoje na internet eles já têm disponível toda a edição do Boc News que eles podem consultar, todo esse trabalho. Agradecer todas as pessoas que trabalharam também na distribuição, o Sérgio, meu irmão, que coordenou durante um tempo, hoje a gente também tem todas essas pessoas que trabalham nesse processo que ajudou muito e ajudam até hoje, o Saulo, na verdade, então a gente tem todas essas pessoas que durante todo esse tempo participaram e os nossos patrocinadores, eu acho que também eles merecem também o aplauso porque nos prestigiaram, incentivaram que o jornal continuasse e permitiram que a gente pudesse ter um trabalho livre de influências outras que não a prática do bom jornalismo. Então, para nós, é motivo de muito orgulho estar completando 35 anos e, que o Saulo permaneça permaneça por um bom tempo mais. Sem dúvida, 35 anos de resistência, de vivência democrática, de liberdade, de pluralidade, abrindo espaço para todas as correntes do pensamento, correntes partidárias, políticas e ideológicas. E é assim que se faz um bom jornalismo, informação com seriedade, com credibilidade, informação checada, apurada, para que contribua para a formação do público leitor. É assim que se pratica um bom jornalismo e esse é o grande legado do Boc News ao longo da sua trajetória profícua de 35 anos. Fernando e Maria, obrigado pela presença e pela participação e parabéns pelo Boc News. Obrigado, Chico. Você também faz parte dessa história. Obrigado ao Chalupi, ao Chário. Enfim, acho que o Chalupi sintetizou aí os agradecimentos a todos os nossos não só leitores, colaboradores direto e indiretamente, que nem lembrou o entregador, o chargista, o pessoal da publicidade, enfim, os jornalistas que aqui passaram, os estagiários também que por aqui passaram. A gente só tem a agradecer e também os nossos leitores e agora internautas, ouvintes pela nossa rádio, também os nossos telespectadores pela Boc News TV, que tem hoje toda essa tecnologia, que você permite assistir, por exemplo, se você tem mais uma TV, na sua casa lá, você pode estar nos assistindo como se fosse um programa comum de televisão, né? Então, é a tecnologia e a gente está acompanhando aí e sempre tentando trazer novidades, né? A gente vai trazer esse ano mais novidades também, além da estreia do canal do Foc, a gente está buscando aí novos espaços, o Alex, com o programa Esporte em Destaque, com os cativeiros também, e a gente está agregando aos pouquinhos mais produtos para serem aí, fazer aí a Boc News TV como uma opção dentro dessa concepção geral de comunicação integrada e multimídia, que é o novo momento, a nova realidade. Muito obrigado, Chico. Muito bem, Fernando e Maria, não só para agradecer pelo segmento, que a gente esqueceu, que são as bancas de jornais, que aos pouquinhos estão modificando, mas durante um grande tempo também contribuíram para a distribuição do jornal, aí comandada pelo Jefferson hoje também, que ainda está à frente aí junto com o Saldo. Pontos de distribuição do jornal. Exatamente. Sempre gratuitos. Foram também uma peça muito importante aí para ajudar no crescimento do jornal, que as pessoas passaram a conhecer e passaram hoje a ter acesso para outros meios. Muito bem. Neste programa especial tivemos a participação do jornalista, colega jornalista e fundador do Semanário Boc News, Jairo Sérgio de Abreu Campos e também dos dois diretores do Grupo Enfoque de Comunicação, que edita o Semanário Boc News, Humberto Chalub, aqui no estúdio, conosco, e também o Fernando de Maria, direto da redação do Boc News. Muito obrigado a todos, parabéns ao Boc News e um agradecimento especial a você, amigo internauta, pela sua atenção, pela audiência, pelo carinho. Saremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque. Muito obrigado e até lá. Você conferiu Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.